Oi gente, tudo bom com vocês? Então gente, isso mesmo que vocês viram no título do vídeo. O vídeo de hoje é testando a bondade das pessoas no Brookhaven sendo uma mendiguinha cega, sim gente. Então basicamente no vídeo de hoje eu vou estar aqui fingindo ser uma mendiguinha cega e pedindo ajuda para as pessoas. Para elas me ajudarem a me levar até o abrigo de mendigos ou em algum outro lugar, tá pessoal? Então já fiz aqui a minha skin de mendiga, botei um óculos escuro e também peguei isso daqui, gente, que é um marshmallow de acampamento. Mas galera, eu estou fingindo que é tipo... como é que fala galera? Bengala que os ceguinhos usam para conseguir andar na rua, tipo isso, tá gente? Aqui no Brookhaven não tem, então tive que improvisar com o marshmallow, gente. Mas a gente usa o que a gente tem, né? Mukiranas, mas é sobre isso, pessoal. Mas então, pessoal, como eu já tinha falado, né? Estou aqui na rua e eu vi também que tem umas pessoas por aqui conversando. Eu já aproveitei e falei se alguém pode me ajudar, né? Porque sou cega e preciso de ajuda para ir para o abrigo de mendigos, pessoal. Que o abrigo de mendigos, para quem não sabe, ficava lá onde está o museu agora. E agora o Wolfpack botou o abrigo de mendigo, gente, se eu não me engano, fica do lado do dentista, tá gente? Gente, o nome eu acho que é Brookhaven Shelter. Gente, sério, agora há pouco estava cheio de gente na rua. Galera, para você ter noção, tinha até trânsito de tanto carro que tinha aqui e agora não tem mais ninguém. É, gente, o povo sumiu. Tá, galera, eu também tinha visto que tinha um monte de gente aqui pedindo para ser adotada. Tinha gente fofocando, tinha gente conversando, tinha gente fazendo treta. E agora sumiu todo mundo, né, galera? Quando é para ajudar a mendiguinha cega, não tem ninguém. Mas quando é para fofocar, para brigar e para ser adotado, tem um milhão de pessoas. Gente, olha isso, já está de dia. Já começou o sol, ó galera, o sol está lá em cima já. Acho que já são meio dia, tá, pessoal? E eu estou aqui até agora pedindo ajuda e apareceu esse Bacon. Ele vai me ajudar, gente? Ah, ele está parado olhando para mim. Foi embora. Ah, gente, não acredito que ele veio até aqui, ficou parado me olhando e foi embora. Ô, Bacon, para que isso? Pessoal, agora de verdade, chegou essas meninas aqui, eu acho que elas vão me ajudar. Tá, gente, eu falei para a menina se ela pode me ajudar, né? Ela me pegou no colo e me trouxe aqui para o apartamento. Eu acho que essa mulher aqui é a mãe dela. E, gente, eu acho que elas querem me adotar. Tá, gente, eu falei para elas que eu me perdi do abrigo de mendigos. E também, pessoal, eu falei para ela que o abrigo fica do lado do dentista. E era verdade, galera. A menininha queria me adotar e agora ela deixou eu morar com ela e com a família dela. Então é isso, né, pessoal? Já aqui no comecinho do vídeo, achamos essa menininha aqui super humilde que me trouxe para morar com ela. Então, pessoal, essa menininha aqui foi aprovada no teste de bondade. Ela é uma pessoa muito boa. Tá, pessoal, já estou aqui de novo na rua pedindo ajuda para as pessoas. Gente, a rua está super vazia. É que nem aquela hora eu falei para vocês que a gente estava cheio de gente tretando, fofocando, querendo ser adotada. E agora, gente, que eu apareci, sumiu todo mundo. Todo mundo foi para suas casas para fofocar lá. E agora não tem ninguém na rua. Mas chegou essa moça aqui, toda rosa. E, gente, olha só, ela parece muito uma mandrake versão patricinha. Gente, tudo misturado. Tá, pessoal, a menina falou olá. Eu falei oi para ela, gente. E vamos ver o que ela vai fazer. Porque eu estou aqui há horas, há semanas, há anos, há muito tempo, há séculos pedindo ajuda e ninguém apareceu. Então, ela falou, quer que eu te ajudo? Gente, meu Deus, só porque eu falei que não tinha ninguém querendo me ajudar, ela chegou. E é claro, né, pessoal, que eu não ia recusar ajuda. Então, eu a aceitei. Agora ela vai me pegar no colo e vai me ajudar, né? Então, bora lá, pessoal. Tá, gente, eu estou com medo da menina não achar o abrigo. Porque, gente, muitas pessoas do Broke não conhecem esse abrigo. Porque ele é um lugar meio assim, desconhecido pelos jogadores de Broke, tá, gente? Nem todo mundo sabe onde fica. Mas antes ficava aqui, onde o Wolfpack botou o museu agora. E agora ele fica do lado do dentista. E a moça está me levando para o museu. Moça, não fica mais aqui o lugar. Moça, não está aqui. Tá, eu acho que ela vai tentar trocar. Ah, só que não dá, gente, porque os únicos que tem aqui é o museu, o negócio lá de comprar carro e também o restaurante, gente. Não tem aqui o negócio de abrigo de mendigo. E ela vai me levar para a creche. Moça, não é aqui, é no dentista ali. Tá, gente, é que assim, ó, foi muito recente, né? Eu acho que quase ninguém sabe que o abrigo de mendigo foi para lá. É verdade. Bom, galera, mesmo a menina me trazendo para a creche, é um lugar onde a gente pode ficar, né? Para a gente morar. Então é sobre isso, gente, porque a creche também é meio que um orfanato barra creche. Então serve para os dois. Tá, gente, a menina já foi embora. Eu vou ficar aqui bem de boa, né? A ceguinha conseguiu aqui achar o abrigo, sendo que não é abrigo, é creche, mas tudo bem. E a moça voltou. Moça, o que foi? Gente, aposto um trilhão de Robux que ela vai pedir para querer me adotar. Sabia. Gente, eu falei para vocês. Bom, pessoal, eu estou muito feliz porque hoje a gente só achou pessoas humildes. Primeiro aquelas duas meninas lá que me ajudaram e me levaram para a casa delas. E agora essa menina aqui que me levou para a creche e ainda vai querer me adotar. Gente, sério, esse povo do Brook está muito humilde ultimamente. Então, ó, continue assim, povo do Brook, não fiquem brigando o tempo todo, tá? Porque é errado, né, gente? Vamos parar um pouquinho de brigar e vamos adotar e ser humilde. E atropelaram a gente. Gente, sério, eu falo para vocês, o povo do Brook, ele não tem carteira de motorista. Gente, sério, ó, vamos lá na prefeitura, né, que tem lá o negócio de fazer autoescola. Vamos fazer uma autoescola e depois a gente dirige? É assim, né, galera? É assim, vamos fazer uma autoescola e depois a gente dirige. Mas o pior, galera, são as crianças dirigindo. Porque eu não sei o que dá nas crianças que querem dirigir e a gente caiu. Moça, você está bem? Tá, gente, eu acho que ela está bem. Ela está bem. Tá, galera, fomos atropeladas, também caímos duras no chão, mas estamos bem, né, gente? Morreu, mas passa bem. E, gente, eu falei para vocês, o povo do Brook veio tudo fofocar aqui. Olha aquela casa ali, toda preta, de terror. Todo mundo na frente fofocando. Tá, pessoal, a moça me trouxe aqui para onde vai ser o meu quarto. E eu já troquei de roupa aqui, né, botei uma roupa rosinha, igual a dela, que é bem patricinha, bem mandrake, né, uma mistura dos dois. E, gente, só agora que eu percebi que o Wolfpack botou acessórios de bebê novos. Sim, gente, eu achei que essa atualização era só de lugares novos. O Wolfpack não descansa um segundo de colocar roupa e acessório novo. Meu Deus, gente, sério, eu falo para vocês, o Wolfpack está ficando louco. Ele está ficando doido em colocar coisa de avatar. Ok, galera, a moça falou filha. Gente do céu, vamos só ver o que essa moça quer, né? Tá, ela está parada. Bem de boa. E eu não sei se o assunto vai ser bem de boa, né, gente? Vai que ela vai falar. Estamos pobres e vamos voltar a morar debaixo da ponte. Que legal, gente. Tá, tudo bem. Vou continuar com ela mesmo assim, né, se a gente estiver pobre. Porque sou humilde. Gente, você quer fazer cirurgia? Gente, cirurgia para voltar a enxergar. Não creio, que humilde, gente. Galera, não creio. Essa moça daqui é humilde demais. Tá, gente, agora eu acho que ela vai me levar lá para o hospital para a gente fazer a cirurgia. Gente, estou até agora chocada, passada. Essa moça daqui, para você ter noção, ela veio, me ajudou, me levou para a creche, me adotou, cuidou de mim. E agora vai me levar para fazer uma cirurgia. Gente, não creio. E galera, para quem não sabe, tá? Existe sim cirurgia para cego, para voltar a enxergar, gente. Existe sim. Eu não sei exatamente como que se faz, tá, galera? Porque nunca conheci ninguém que é cego, né, que fez essa cirurgia. Mas eu sei que existe. E uma criança roubou nosso carro. Gente, eu falo para vocês. Eu não sei qual é o problema das crianças do Broca. Quando eles veem um carro, eles querem dirigir. Gente, não aguento mais. Sério, vamos logo para o hospital, né? Fazer essa cirurgia. E daí vamos voltar para casa. E deu, gente. Porque tá uma loucura, né? O povo do Broca tá fazendo trânsito. Tá tudo cheio de gente aí batendo carro, capotando carro. Criança doida. Aí, gente, sério. O Broca tá muito maluco. Tá, chegamos no hospital. Vamos nos acalmar, né? Respirar. E é isso, gente. Vamos ficar em paz. É sobre isso. Tá tudo bem. Não vai acontecer nada. E tem uma motinha chegando. E é uma criança. Ah, não, gente. Meu Deus. Só tem criança dirigindo. O menino ali com a motinha. Gente, sério. Tá, vamos logo fazer a cirurgia, né, gente? Para ir embora. Para ficar em paz. E vamos. Tá, bora lá, pessoal. Estamos chegando. Nervosismo também está chegando, né, gente? A menininha cega vai voltar a enxergar. Tá, gente? Menino quer ser adotado. Ah, gente. Pelo menos é uma coisa boa. Vou ter um irmão agora para me fazer companhia. Tá, gente? Meu Deus. Eu sou muito nervosa. Vamos lá fazer a cirurgia, gente. Bora lá. Já botei a roupa de hospital. Vou botar isso daqui também, né, gente? Para fingir que é tipo... Sei lá, gente. Travesseirinho, né? Para fazer a cirurgia. Ai, gente. Meu Deus do céu. Não, gente. Pera aí. Eu não entendi uma coisa ainda. Quem vai ser o médico que vai fazer a minha cirurgia? É a minha mãe? Gente, como assim? Galera, não. Gente. Tá, eu estou levemente mais preocupada, né? Porque eu não sabia que a minha mãe aqui no Broque, ela... Ela era formada em medicina e vai fazer a minha cirurgia. Moça, eu vou sem certeza que você sabe fazer isso? Gente, estou com medo, hein? Meu Deus. Tá, galera. Ela pegou o martelo. Moça, como assim? Não é assim que faz cirurgia. Moça, para. Tá, galera. Ela está fazendo assim porque aqui no Broque a gente não tem, né, muita opção de instrumentos médicos para fazer uma cirurgia. Então vai ter que ser com o martelo mesmo. Mas finge que é um instrumento de cirurgia e que está tudo de boa. E o meu não está ali? Rindo da minha cara. Ah, não. Acho que ele está se engasgando com o salgadinho. Ah, tá, gente. Era isso. Tá, e a moça continua fazendo minha cirurgia e o menino está sacando dinheiro. Ele que vai pagar, gente? Como assim? É milionário? Meu Deus, né, galera? Mas agora a cirurgia finalmente acabou e a mendiguinha cega, que agora não é mais mendiga, né, foi adotada e já tem família, vai voltar a enxergar. Não creio, galera. Não creio, tá? O menino deitou aqui. Eu acho que ele também quer fazer uma cirurgia, né? Melhor não, porque essa moça aqui ela não sabe fazer direito. Mas pelo menos voltei a enxergar, gente. Sim. Falei para ela que eu estou enxergando e ela falou, deu certo. Galera, a única coisa que tem a dizer é muito obrigada por essa menina aqui. Porque, gente, ela foi super humilde comigo. Ela me adotou e levou para o abrigo que era uma creche, mas tudo bem, tá, gente? Já conta com humildade, porque ela não sabia direito onde ficava e me levou para lá. Tá, o menino está, acho que tendo uns surtinhos ali. Ele falou socorro. Gente, olha isso. Quem mandou? Ficou ali se pendurando nos negócios e agora ficou bugado. Gente, meu Deus, o que aconteceu com ele? Galera, ele bugou mesmo. Tá, gente, coisas normais no Broke, né? O menino bugou ali do nada. Ficou ali parado no ar, parecendo que estava que nem um doido e desmaiou. Ah, não, gente. Tá, ele levantou. Mas é isso, né, pessoal? Agora nós todos vamos para a nossa casa. A mendinha conseguiu uma família, né? Uma mãe e um irmão. E agora a mendiguinha cega não é mais mendiga e não é mais cega. Gente, olha isso. Comecei o vídeo sendo pobre e cega. E agora eu sou rica e enxergo. Gente, olha isso. O mundo dá voltas e capota e capota e lacra. É isso, gente. E agora a mendiguinha, que não é mais mendiguinha. Está bem. E agora vamos para a nossa casa ficar bem de boa, pessoal. E foi esse o vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu achei que o povo desse vídeo foi bem humilde. Menos o Bacon, porque ele ficou me olhando e não fez nada, gente. Aquele bacon no começo do vídeo. Ele me olhou e falou. Ah, tá. Tchau. Foi isso, gente. Foi basicamente isso, tá? Mas se gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se são novos no canal, se inscrevam. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal. E foi isso. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.